Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Alias Crochê, e o vídeo de hoje é para tirar mais uma dúvida de uma colega do Facebook. Ela perguntou assim, olha, eu sou iniciante e não estou conseguindo seguir este gráfico. Alguém poderia me explicar como eu continuo a partir da 28ª carreira, ou teria o gráfico completo? Então, essa dúvida dela pode ser a dúvida de vários iniciantes, então por isso eu decidi fazer esse vídeo rapidinho. Então, quando a gente tem um gráfico que não é completo, a gente sempre tem que achar a dica de onde a gente tem que fazer as repetições, né? Então, a gente já percebe que a repetição, deixa eu ver, aqui achei minha ponta, a repetição do trabalho é sempre esse desenho aqui do miolo. E aí, ele começa com a metade do desenho e termina com a metade do desenho. Essa é a dica do trabalho, tá? Que as repetições são essas centrais completas e você começa com ele pela metade e termina com ele pela metade. Então, como que você sabe, como que você vai repetir, né? Continuar o trabalho a partir daqui. Aqui a gente tem a carreira com 3 pontos fechados, 3 abertos e 3 fechados. Então, a gente olha aqui pra figura completa e tem que achar aonde que tá esse desenho. E ele tá aqui, olha. 3 pontos fechados, 3 pontos abertos, 3 pontos fechados. Então, como que você continua a carreira? A partir daqui, dessa carreira toda aberta, só com esse pontinho fechado no meio. Então, aí você começa a repetir daqui, tudo de novo. Aí depois volta pro começo do trabalho, vai repetindo. Até o trabalho chegar do comprimento que você deseja, o que você precisa. E aí, lembrando que pra terminar, você tem que terminar assim, o trabalho pela metade, tá? E fazer a borda aqui de baixo, fazer a borda em cima também, tá? Você tem que ir até... O ideal até é seguir esses corações aqui, né? Também. Quando tiver um coração completo aqui, você pode terminar o trabalho pra ficar igualzinho as bordas aqui, né? Então, espero que eu tenha tirado a dúvida da colega. Então, você tem que voltar é pra cá, pra essa carreira de pontos abertos. Um fechado e todos abertos. E como eu decidi gravar o vídeo pra explicar pra ela, e como ela é iniciante, o meu canal, o foco do meu canal são as iniciantes, aí não me custa nada compartilhar aqui no YouTube também, tá bom? Então, gente, obrigado por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau!